Quem não sabe do que se trata, ele é o suposto Wii que ficou com a ex do Cabo Snoopy Esse é o cantor Cabo Snoopy, essa é a sua ex-mulher e esse é o seu amigo que agora tá com a sua ex-mulher Toda a verdade sobre o caso do Cabo Snoopy, tá aí bom? Ya, daqui é fio panda, bem vindo a Angola Record, subscreva no canal e deixe teu like O Cabo Snoopy começou a ser compartilhado muito na internet e muitos começaram a dizer o seguinte Nunca podes deixar a tua namorada ser amiga do teu amigo, mas vamos ver o porquê desse caso Bem, já há algum tempo atrás que o Cabo Snoopy estava no término do seu relacionamento com a sua esposa E visto que aqui no canal temos um vídeo a detalhar bem esse caso, o link tá aqui na descrição Mas o que aconteceu recentemente é que a ex-mulher do Cabo Snoopy casou-se novamente E pelo que deixou todo mundo de boca aberta é que dessa vez ela casou com um amigo do Cabo Snoopy Então muitos começaram a dizer que antes do Cabo Snoopy terminar a relação com a moça A moça já tinha caso com um amigo do Cabo Snoopy Se isso é verdade, se isso é mentira, bem é o que tá cedido na internet E até agora nenhum deles se pronunciou, o que é pra esclarecer pra esse caso Mas divulga a tua música no Angola Record, pacote de 100 mil quase A tua música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos